Motumbá, Calofé, Mucuyú, Saravá Esse é o vídeo 2 que eu comecei no outro vídeo falando sobre o desenvolvimento sobre você chegar numa casa de axé, você conhecer o pai de santo tô falando isso só pra rever, conhecer o pai de santo saber sobre as firmezas, sobre o trabalho desse pai de santo se ele realmente é um pai de santo, se ele é federado, se ele não é clandestino se ele não é filho de chocadeira, porque tem muito aí que é filho de chocadeira igual os pintinhos da perdigão, que nasce chocadeira, não tem pai, não tem mãe então, vamos lá, a partir do momento que você já fez essa triagem que você já viu quem é o pai de santo, que você já viu que o trabalho dele é sério que ele é federado, tudo, aí vem o teu início de desenvolvimento em si o que o pai de santo vai fazer? primeiro vai colocar você na corrente de médium, pra você começar a receber aquelas energias dos guias, dos orixá, dos caboclos, dos preto velho e tudo mais no começo, pra quem nunca, pra quem tá iniciando mesmo, pra quem nunca ainda teve a manifestação da incorporação, vai ser assim uma coisa bem diferente porque a pessoa não vai receber a entidade do nada, né, se jogar no chão que nem eu vejo muitos médios aí que recebem entidade, se jogam no chão, se entorta tudo isso não existe gente, tira isso da cabeça Exu não vem torto, Exu não vem se retorcendo Exu tem postura, Exu é um orixá que ele tem postura, ele tem educação, ele tem tudo isso a doutrina vem muito do teu psicológico, se você colocar na tua cabeça que o teu Exu é um demônio que o teu Exu é um bicho, ele vai vir, ah, fazendo aquelas coisas todas assim, assustando os outros aquela vucu-vucu, aquela loucura toda, que não precisa o Exu não desce em terra pra impressionar ninguém, ele desce em terra pra dar a sua mensagem pra ajudar as pessoas pra fazer seu trabalho e ele vai fazer isso da forma mais serena possível, né lógico que tem Exu que tem assim uma essência um pouco mais forte, mais rústica mas também não é todo aquele cenário que o povo faz, toda aquela encenação, isso não existe o médium no começo muitas vezes vai sentir só vibração vai sentir de repente assim, uma tontura vai sentir um formigamento nos braços, nas mãos vai sentir assim, de repente, aqueles calafrios tem dois tipos de calafrios tem aquele calafrio gostoso que vem assim te fortalece, te levanta te dá ché, te dá força esse é um calafrio bom e tem aquele outro calafrio que quando você vem te dá medo, te dá angústia esse já é quando... por quê? a entidade ela pode se passar por o que ela quiser ela pode dizer que é um preto velho, um anjo, Jesus Cristo ela pode dizer o que ela quiser mas uma coisa ela não consegue esconder que é a vibração que ela tem das energias dela imagina, chegam lá dizendo que é Jesus Cristo que é um anjo mas aquela vibração que todo mundo está com medo está angustiado, está passando mal né? como tem aquelas vibrações mais singelas de um preto velho que chega ali de quietinho só encosta mas todo mundo se sente bem vem aquela paz vem aquela vem aquela aquela força vem aquela alegria que você não sabe de onde né? por estar ali perto de um preto velho por estar perto de um caboclo então e no começo, gente é muito normal assim de repente você está ali cantando dançando batendo palmas de repente você dá aquela apagada assim e para de cantar do nada não é que você parou porque você quis de repente você para de cantar e só se balança ou se não fica quieto mesmo só sentindo aquilo aquela vibração aquela coisa faz parte do tomo de unidade você pensa nossa, mas o que eu estou fazendo? será que está certo? aí dali um pouco a entidade começa a pegar você mas de repente ela fala alguma coisa um sim ou não para alguém que vem oferecer uma bebida que vem conversar aí você vai pensar nossa, mas será que é eu que estou falando? será que é a entidade? gente é normal você pensar que você né quem quem finge quem finge estar com uma com uma entidade é aquela pessoa que que já incorpora que já faz aquela coisa linda que já que dança e que canta e que já sabe tudo no início que nem passou pelo aprendizado mas já sabe tudo a pessoa que já treinou para fazer aquilo aí está mistificando agora você quando você está começando muitas vezes você quer fazer o teu santo te segura o teu orixá te segura você quer dançar mas o teu orixá te trava para ele mostrar para você calma não é você que vai dançar sou eu calma não é você que vai dar a consulta sou eu entendeu? aí você tem que tipo assim no começo o pouco que você evita estar querendo dar consulta a partir do momento que você começa a iniciar não queira dar consulta para os outros porque você está iniciando você não sabe nem o que muitas vezes o que você está falando para você eu quando eu iniciei eu pensava duas três dez vezes para me falar alguma coisa para alguém ensinar alguma coisa para alguém que não ia dar certo né? a não ser que quando você realmente vê aquilo né? aquilo vem espontâneo e você fala para a pessoa assim, assim, assim mas isso é com o tempo não pense que você vai chegar aqui dois, três dias que você começou a receber a entidade você já vai sair dando consulta já vai sair quebrando demanda por aí que não é assim que funciona né? e isso é com o tempo para vocês terem uma ideia para mim desenvolver na Umbanda eu demorei quase seis anos para mim ter uma incorporação assim completa eu demorei quase seis anos dentro da Umbanda e eu acho que a vontade que eu tinha que eu queria porque eu queria porque eu queria foi o que mais me atrasou porque esse é o tipo de coisa que você não força você tem você não força não adianta você querer de todo jeito ser um médium ser um pai de santo não é isso você tem que deixar a coisa fluir naturalmente você vai para um terreiro você vai ali nem que seja só para ficar na gira para cantar a melhor coisa que você faz é cantar e ajudar a puxar ponto né? e no caso dos cambonos também estão ali cambonhando ajudando estão aprendendo né? você chega num terreiro a primeira coisa que você tem que pensar é em se concentrar nas cantigas e nos guia no que que eles estão precisando se ele precisa de um copo d'água se ele precisa de um fósforo se ele precisa de um cigarro se concentra ali não queira sair em dois dias sair dando consulta e abrindo tua casa de terreiro lá na tua casa que isso daí não vai dar certo vai virar marmotagem né? a primeira coisa que vai acontecer você vai virar em vez de você virar um bom médico você vai virar um bom marmoteiro né? vamos parar com isso vamos devagar né? você vai sentir arrepio tontura às vezes se você não bebe vai sentir vontade de tomar uma cerveja ali na hora que tá ali os boiadeiros tão ali né? os caboclo né? vinho e assim por diante eu na minha casa eu deixo a entidade beber aquilo que ela gosta desde que ela se comporte e não arrebente com o cavalo e desde que eu vejo que não é o cavalo que tá bebendo também porque se for o cavalo que estiver bebendo eu vou socar a bebida naquela pessoa até ela cair entendeu? pra daí ela sair assim com aquela surra bem dada de minha identidade que daí quando ela voltar pra casa ela vai pensar duas vezes e pôr bebida na boca nunca precisei fazer isso nunca precisei né? porque aqui na minha casa eu sei quando tá a quantidade e quando não tá e quando é média iniciante a primeira coisa que você assim se você não tem firmeza se você não sabe qual que é a tua entidade a melhor coisa que você faz é tomar água e no máximo no máximo um golinhozinho de cerveja de vez em quando né? porque a bebida alcoólica também altera o estado psíquico da pessoa e daí ao invés de vir entidade vai vir outras coisas então nunca tive esse problema na minha casa graças a Deus os meus filhos que eu coloquei aqui pra girar pra desenvolver todos receberam suas entidades e eu bato no peito com orgulho de dizer que todos que vieram aqui pra desenvolver a minha unidade de incorporação em três meses já estavam com seu pretinho velho em terra e tá aí meus filhos que não deixam mentir viu? aqui na minha casa já nasceu seu seto encruzilhada já nasceu eixo veluto já nasceu Maria Padilha nasceu não né? eu digo assim se desenvolveu com seu filho né? a gente fala nasceu porque é como se tivesse nascendo um novo médium naquela hora que começa a incorporação mas eu não tenho dúvida de que a minha casa e os meus filhos estão satisfeitos com isso pode ser que não estejam satisfeitos com o pequenininho da casa que eu tenho uma casinha pequenininha eu não tenho terreiro não tenho aquele luxo não tenho quem sabe um dia meu orixá vai me dar quem sabe mas até lá eu vou tocando com o que eu tenho aqui né? já teve gente que jogou na minha cara que é pra mim deixar o lado espiritual o sacerdócio porque tem casa aberta na hora eu pensei assim cara mas eu o meu sacerdócio que eu tenho em Umbanda não fui eu que ganhei nem comprei isso daí quem me deu foi meu guia meu orixá entendeu? então quem sou eu pra dizer que só porque eu não tenho uma casa aberta eu vou abandonar tudo? não eu continuo tocando aos pouquinhos se eu não tiver onde tocar trabalho aqui em casa eu vou lá com os meus filhos lá na cachoeira lá na mata e é lá que eu vou tocar trabalho porque o ponto de força é lá não é aqui tanto que pra mim assentar uma casa de axé eu tenho que pegar algumas coisas lá dos pontos de força e trazer pra cá pra dar firmeza entendeu? porque é lá que tá a força não é dentro da casa casa vem oiá com aquele tufão dela e derruba tudo mal que tá aqui dentro ninguém tira o que tá aqui na minha cabeça o que tá aqui dentro de mim o axé que eu tenho aqui nas minhas mãos esse ninguém me tira nem vento nem trovoada só se eu nem que eu morra porque se eu morrer eu vou por um e nasço de novo com todo o meu axé tudo de volta né? vamos pro terceiro vídeo já deu o tempo do segundo vamos pro terceiro vídeo que eu vou continuar conversando com vocês sobre isso